Esse talvez seja o vídeo mais importante que eu tô gravando esse ano. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. O vlog de hoje é pra eu te contar sobre as grandes mudanças que estão rolando aqui, na minha vida, na vida da Mônica também. São coisas que a gente foi meio que dando dicas aqui e ali nas nossas redes sociais, algumas pessoas já sabiam. Mas agora é hora de contar tudo com mais detalhes pra vocês. Fica comigo aqui até o final do vídeo pra você entender tudo. Mas antes disso, se você tá chegando aqui agora e não me conhece, o meu nome é Mário Cal. Eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, editor e professor. E também faço vídeos aqui pro YouTube. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, inclusive conhecer o Terapia Vol. 2, que é o meu livro mais recente, acabou de ser lançado, pega o link aqui na descrição do vídeo, você vai pro meu site ou pro meu Linktree e lá tem todos os meus contatos, a loja online e também tem minhas redes sociais pra você me seguir lá também. Vamos pro assunto do vídeo então. Já faz um tempinho que eu venho dando uns indícios de que grandes coisas iam acontecer por aqui, através da minha newsletter e das minhas redes sociais. Essas grandes novidades mexem profundamente com a minha vida e a vida da minha esposa. Tanto que nos últimos tempos eu não consegui desenhar praticamente nada, tô atrasado com a newsletter, o próprio canal aqui do YouTube ficou parado por um tempinho. Esse semestre, meus queridos, tá sendo muito doido. E agora que as coisas mais importantes já se concretizaram, a gente pode falar sobre isso pra vocês de uma forma mais tranquila e mais certeira também. É o resultado de um processo muito longo, de muitos meses, mas calma, se você tá ansioso, achando que isso é sobre um bebê pinguim, sobre um filhotinho chegando aí, não é isso ainda. É difícil falar disso tentando resumir, porque é um negócio tão longo, deu tanto trabalho, foi tão emocionalmente intenso pra gente que tentar resumir é difícil. Se eu fosse escrever durante o processo todo, ou gravar vídeos durante o processo todo, por um lado, a gente não sabia ainda como as coisas iam acontecer, até se elas iam acontecer, foi super complicado resolver tudo, e aí gera mais ansiedade, mais expectativa, né, da nossa parte, talvez da parte das outras pessoas também, né, do público, de quem acompanha a gente. Mas enfim, vamos começar do começo, que é sempre melhor, né? Mas na verdade, quer saber? Eu vou começar do final. A Mônica já não tá mais morando aqui em casa. Mas calma, tá tudo bem com a gente. Ela tá agora nos Estados Unidos, onde ela é professora de português pros alunos da Universidade de Stonebrook, em Long Island, no estado de Nova York. É, dá um tempinho aí pra informação bater certinho. Essa Mônica é incrível, né? Então, eu tô aqui no Brasil, ainda morando em casa, como vocês podem ver. A Mônica já tá lá nos Estados Unidos, já começou as aulas. Agora eu vou te explicar como que isso aconteceu. Bom, volta uns anos atrás, a Mônica se inscreveu num programa chamado Leitorado. E esse programa leva professores aqui do Brasil para dar aula de português em universidades pelo mundo afora. É um programa super bacana. E ela sempre quis participar desse programa. E aí, o que aconteceu? Ela se inscreveu na primeira vez. Passou em primeiro lugar. Né? Mas a universidade pra onde ela ia, que era na Califórnia, cancelou o projeto antes de dar certo. Infelizmente. E aí, na edição seguinte, ela se inscreveu de novo. Passou em primeiro de novo, porque, né? Moniquinha. Incrível. Mas aí, o que aconteceu? Como tava no comecinho da pandemia, durante o processo seletivo, a universidade achou melhor contratar a moça que ficou no segundo lugar, porque ela já tava morando nos Estados Unidos. Então, acabou que não deu certo. De novo. Uma pena. Bola pra frente. A gente seguiu nossa vida por aqui. Nesse meio tempo, a Mônica já era professora de português na rede municipal aqui de Campinas. E no comecinho de 2020, o estágio probatório dela foi concluído e ela foi efetivada mesmo como professora. Uma semana depois dela ser efetivada, ela recebeu um e-mail da universidade lá nos Estados Unidos perguntando se ela tinha interesse em entrar no programa. Porque a moça que eles tinham chamado tinha desistido do programa e voltado pro Brasil. Então, se a Mônica tivesse interesse, a vaga era dela. E aí, meus caros, não é fácil você simplesmente falar sim pra uma proposta dessa. E a gente entrou num looping muito doido de pensamento e de reflexão e de discussões e planejamento, porque é algo que a Mônica sempre quis fazer. Eu sempre apoiei ela, claro, nesses projetos. Mas, naquele momento, a gente tava numa situação um pouco mais difícil. Eu diria, pelo menos pelo meu lado, um pouco mais difícil de decidir entrar numa aventura como essa. Porque, querendo ou não, é uma mudança gigantesca, uma mudança colossal na nossa vida, né? Afinal de contas, são dois anos fora pra esse projeto do leitorado e eu iria junto. E aí, isso coincide com a minha saída da Pandora. Todo um novo planejamento de carreira meu que eu tava desenvolvendo pra esse ano envolve a estabilidade do emprego da Mônica na rede municipal aqui em Campinas. E, querendo ou não, um cargo estável é interessante, né? A gente tinha acabado de reformar... Vocês lembram do vídeo da reforma do estúdio, né? A gente acabaram de reformar os armários aqui. Isso sem contar que a Mônica ainda não tinha defendido o doutorado. Eu ainda não tinha feito a cirurgia do adenoma. O meu sobrinho ainda não tinha nascido. O terapia ainda não tinha sido terminado, concluído, impresso, nem entregue aos apoiadores. Ou seja, a gente tinha muita coisa pela frente pra resolver se fosse pra dar certo essa experiência do leitorado. E aí, quando a gente conversava sobre essa possibilidade, aceito ou não, como será que vai ser, o que a gente vai fazer e tal, havia muita incerteza na gente. Falar sim ou não é muito simples perante tudo o que a gente tinha que decidir e resolver. E aí a gente entrou no que eu chamei, carinhosamente, durante esse ano, de multiverso da loucura. Por quê? Toda opção que a gente pensava desencadeava uma série de outras questões que complicavam muito essa escolha. Coisas que iriam afetar a nossa casa, nossos planos pra construir uma família, ter filhos, as nossas famílias, os nossos trabalhos. Tinha tanta coisa pra pensar e pra decidir que a gente foi ficando doido. E aí a gente entrou num looping estranho, de pessimismo, de negatividade, assim, de só conseguir ver o desenrolar negativo das coisas. E é claro que sempre vai ter a possibilidade de alguma coisa não desejável acontecer, mas a gente tava deixando de focar nas coisas que eram legais, nas coisas especiais, importantes. Eu nem vou falar aqui tudo o que passou pela minha cabeça, senão a gente vai ficar um vídeo gigantesco aqui falando sobre coisa que, meu, não importa. O que importa era que isso era uma oportunidade muito, muito imperdível pra Mônica, especialmente porque ela sempre quis continuar na carreira acadêmica, mas decidir aceitar o convite do leitorado implicava em um monte de outras coisas que iam fazer a nossa vida ficar bastante corrida e complicada durante todo o tempo, todo o período até ela, de fato, ir pros Estados Unidos. Então, nosso primeiro semestre foi uma loucura. A gente foi tentando organizar a nossa vida e vendo tudo o que tinha que ser feito. Por exemplo, o doutorado da Mônica, que foi um processo muito longo, muito complicado, de sete anos, ele tinha que ser defendido, esse doutorado, antes da viagem. Porque senão ia se estender pra mais dois anos e ia ficar super complicado de terminar. A minha cirurgia do adenoma tinha que ser marcada antes da Mônica viajar. O terapia tinha que ser resolvido, pelo menos, finalizar o livro e mandar pra gráfica antes dela viajar também. Enfim, muita coisa, muita coisa. E a gente foi ficando meio angustiado no processo porque a Mônica acabou decidindo que ela queria sim ir pra essa experiência do leitorado. Eu super apoiei, mas isso implicava da gente ter que fazer um monte de ajustes aqui em casa. Ao mesmo tempo, o pessoal da universidade levou um tempo que eu considero maior do que o necessário, maior do que o desejável, pra resolver as documentações, pra resolver o contrato, pra resolver um monte de coisas. Então, a gente foi ficando com o tempo cada vez mais curto, porque as aulas começariam, de fato, agora na última semana de agosto. então a Mônica tinha que estar lá pro começo das aulas, mas a gente foi ficando com o tempo cada vez mais curto e as coisas meio que não se resolvendo. E a gente não conseguindo resolver as nossas coisas aqui em casa, na nossa família aqui no Brasil, não dava pra resolver essas coisas sem ter as outras coisas resolvidas antes. Então, cara, foi difícil, foi complicado. Mas assim que começou a se resolver lá pra junho, final de maio pra junho, aí começou a se resolver o contrato, começou a se resolver um monte de outras questões burocráticas, porque tem uma burocracia enorme pra isso dar certo. E aí as coisas foram meio que se encaixando. Eu fiz a cirurgia, a terapia foi pra gráfica, aí já foi entregue, inclusive. A Mônica defendeu o doutorado, agora é doutora, doutora Mônica, que orgulho. E a gente foi ficando cada vez mais em paz com a ideia dela ir morar nos Estados Unidos por dois anos, e eu ir pra lá morar com ela também. Vale dizer que nesse tempo todo, as pessoas que foram sabendo, tomando conhecimento dessa história toda, as pessoas só apoiavam. A gente teve muito, muito apoio e incentivo. As pessoas achavam incrível, uma oportunidade maravilhosa, que de fato é, é isso mesmo, mas a gente não tava conseguindo. Então toda vez que alguém sabia sobre esse projeto nosso, vinha muito incentivo, muito carinho também, muito apoio, e isso ajudava a gente a ter mais força e mais coragem pra realmente tomar a decisão de ir pra lá. Então pra todo mundo que ajudou a gente a construir essa positividade toda, de decidir, de encarar esse grande desafio e mudar completamente nossas vidas, beijo, muito obrigado, porque vocês foram essenciais. Os últimos dois meses, pelo menos, foram bem complicados, porque a Mônica ainda tava dando aula na escola, bastante aulas, todo dia trabalhando muito, todas as documentações, ir pra São Paulo, consulado, entrevista de visto, passaporte, gente, isso é muita coisa, é muito complicado. Mas tudo foi dando certo, tudo foi se ajustando, acontecendo do jeito certo, no tempo certo, mas como eu falei antes, a gente não queria divulgar isso publicamente até ter certeza absoluta que ia dar certo. e a certeza absoluta que ia dar certo era o visto da Mônica sendo aprovado e o passaporte sendo entregue, coisa que aconteceu alguns dias antes dela viajar. Meu, isso aconteceu de última hora, foi muito de sopetão. Então, na última segunda, a gente conseguiu finalmente ir lá buscar o passaporte da Mônica, já levei ela pro aeroporto, no meio desse trajeto todo, ela tava trabalhando, preparando as aulas, preparando a emenda do curso, resolvendo várias coisas burocráticas da universidade, que só foram colocadas pra ela resolver de última hora também, que pena, mas deu tudo certo, a gente pode passar o dia junto, ela viajou, já chegou, já tá estabelecida, já deu aula, chegou no mesmo dia que ela chegou, ela já deu a primeira aula e a gente tá se ajustando a essa nova realidade da nossa vida, que vai durar pelo menos até dezembro, que é quando eu vou pra lá morar com ela. Pois é, apesar de ser cedo pra falar isso, pra mim já é uma certeza e já tá muito bem resolvido que eu vou pra lá e aí eu vou morar com ela até terminar esse leitorado, que vai ser agosto de 2024. Mas antes de eu ir, eu preciso resolver as coisas daqui de casa. Então, o que fazer com o apartamento, o que fazer com o carro, o que fazer com o plano de saúde, gerenciar as contas bancárias e tudo mais, cancelar plano de celular e cancelar, enfim, tem muita coisa pra resolver. Fora que, eu preciso mandar pros apoiadores do Catarse e os livros do Terapia, isso já tá rolando durante esses dias e tá dando muito certo. Tenho o plano de lançar mais um Arquivos Secretos do Monstruário pra Comic Con desse ano e, claro, eu passei no FIC, fui pro FIC, foi maravilhoso, eu não podia perder esse evento e eu fui aprovado também e vou pra Comic Con, a CCXP, em dezembro. Então, até concluir toda essa experiência dos eventos que rolam aqui no Brasil, eu não vou viajar, eu já comprei minha passagem, já tá garantido, eu vou pra lá em dezembro e aí, vamos ver como é que vai ser essa nova jornada, essa nova etapa das nossas vidas, né, meus queridos? Eu pretendo continuar produzindo quadrinhos, continuar escrevendo, continuar gravando vídeos e aulas e fazendo lives durante esse tempo até eu poder mudar pros Estados Unidos e quando eu estiver lá também, vou continuar fazendo o melhor possível pra manter os meus projetos. Teoricamente, muda só a geografia porque eu já trabalho aqui em casa o tempo todo, né, vai mudar a infraestrutura, claro, vai mudar a geografia, mas eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que grandes possibilidades, grandes coisas interessantes vão vir por aí nessa nossa mudança pra lá. Eu desejo, claro, sempre tudo de melhor pra Mônica, muito sucesso, ainda é o comecinho, mas eu tenho certeza que ela vai arrasar e vai mandar muito bem nessa experiência e eu já tenho um monte de coisa planejada pro ano que vem, pra esse ano e pro ano que vem, em termos de quadrinho, de texto, de projeto, nossa gente, é bastante coisa. Agora, de fato, que a Mônica já foi, a gente tá mais tranquilo, tá mais resolvido, ela já tá estabelecida lá, era hora de contar pra vocês, então, essas são as grandes novidades da família Pinguim de 2022. Galera, espero ter explicado direitinho, é muita coisa pra explicar num vídeo que eu tô tentando deixar curto, mas se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum recado aí pra Mônica, pra mim, põe aí nos comentários, é sempre um prazer conversar com vocês. Se você quiser também me ajudar ao longo desse ano, você pode comprar os meus livros, encomendar artes originais e ilustrações pro seu projeto, você pode fazer aulas comigo, mentorias online, dá pra gente se encontrar nos eventos de quadrinhos, tudo isso é extremamente importante porque ajuda o meu trabalho a continuar fluindo e alcançando as pessoas que curtem esse trabalho e também, claro, ajuda a trazer um pouquinho mais de grana que vai ser necessário nessa viagem pros Estados Unidos. Então era isso, meus queridos, essa é a grande atualização do ano, espero que vocês tenham curtido as novidades, eu tô muito feliz, muito orgulhoso da Mônica, toda a nossa ansiedade, dúvida, tensão desse último semestre tá passando, tudo tá se resolvendo, tá tudo legal, eu tô muito feliz e vamos ver o que o futuro nos reserva. Enquanto isso, mantenham-se criativos e apaixonados, obrigado por ver esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Se cuidem por aí, tchau, tchau. Corta! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti